E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como retirar fundo de imagem usando o Photoshop, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, abrindo aqui o Photoshop, vou aqui em arquivo, abrir e vamos procurar a imagem que a gente vai retirar o fundo. Eu escolhi essa aqui, essas duas imagens, que é a do Shrek e esse urso. Vou escolher o urso aqui e vou clicar em abrir. Ele abriu aqui e como vocês podem ver, a camada, o plano de fundo é bloqueado. O que a gente pode fazer? Você pode dar dois cliques aqui no cadeado, vai abrir essa caixinha, você dá um ok e desbloqueou essa camada. Você vai poder trabalhar nela. Só que, eu vou apertar Ctrl Z aqui para bloquear novamente. E olha só, você precisa de um backup. Caso você erre, caso dê algum problema na sua arte, você tem um backup, tem uma imagem para restaurar as suas opções. E o que a gente faz aqui? Vamos apertar Ctrl, segura o Ctrl e aperta o J para duplicar. Duplicando aqui, você tem essa opção, camada 1. Essa camada você pode trabalhar e você vai ter a imagem original aqui embaixo. Agora, vamos clicar no olhinho aqui do plano de fundo. Clicando no olhinho, só para esconder ela. Vamos deixar marcado aqui, camada 1. E agora, galera, você vai aqui na caixa de ferramentas, varinha mágica. Caso o seu não esteja, o seu pode estar aqui na ferramenta seleção rápida. Então, o que é que você faz? Você clica com o botão direito nessa ferramenta e escolhe aqui a ferramenta varinha mágica. Pronto. Agora, aqui em cima você pode marcar essa segunda opção. A sua vai ter essa aqui, essa primeira. Nova seleção. Você vai deixar marcado aqui, adicionar a seleção. Vamos clicar uma vez. E agora, basta você clicar na parte aqui, branca. Automaticamente, ele vai fazer uma seleção em toda a camada que tiver uma cor sólida. Eu escolhi uma cor branca, mas pode ser uma imagem com fundo preto, um fundo verde, um fundo azul, um fundo rosa. Vai servir da mesma forma. Então, olha só. Como eu cliquei aqui em cima na opção adicionar seleção, eu percebo que aqui embaixo tem algumas partes que ainda estão faltando selecionar. O que é que eu faço? A varinha mágica vai estar com um sinalzinho de mais. Então, o sinal é que você pode clicar uma vez aqui e ele vai adicionar a seleção. Olha só, você vai clicando e adicionando aqui a seleção. Olha só, bem aqui. Caso a sua tenha ficado dessa forma, o que é que a gente faz? Você vai apertar Ctrl mais do seu teclado. Cliquei duas vezes e ele deu o zoom aqui na imagem. Vou aqui nessa barrinha, vou ajustar aqui. E eu queria tirar essa seleção. O que é que você faz? Você volta aqui nessa opção subtrair seleção. Clica uma vez. E vai clicar aqui nessa parte. Tá bom? Bom. E agora volta na opção aqui em cima novamente de adicionar seleção. E vamos clicar aqui. É sempre bom você trabalhar com o zoom, porque você tem um controle maior do que o que você está fazendo. Beleza? Olha só, aqui ficou a parte passando aqui do pé do uso. Então, eu venho aqui nessa opção de subtrair seleção. E vou clicar aqui. Voltou para cá. Volto na primeira opção novamente. E vou fazer a seleção aqui. Para realçar isso aqui, você pode vir aqui na ferramenta laço poligonal. Caso ela também não esteja, você basta clicar com o botão direito na terceira ferramenta e escolher laço poligonal. Vai estar aqui marcado essa segunda opção. Para subtrair seleção. Se eu clicar aqui e fazer uma seleção aqui. Fechar a seleção aqui. E ele vai subtrair a seleção que estava aqui. Se eu deixar nessa opção, adicionar seleção. O que eu fizer aqui. Olha só, vou deixar marcado aqui. E o que eu fizer aqui nessa seleção, ele vai selecionar para mim. Olha só, tá vendo? Então, vou apertar CTRL Z, porque eu não quero mexer mais nessa imagem. Vou tirar o zoom apertando CTRL menos. E agora, para você finalizar aqui, para tirar o fundo, basta apertar Delete do seu teclado. Ele vai ficar com o fundo transparente, ficou esses quadriculados. É o sinal que ficou transparente. E para retirar essa seleção, você pode apertar CTRL D. E ele vai tirar a seleção. Isso serve sempre com imagem com a qualidade aceitável, com o fundo chapado. Seja branco, verde, preto, rosa. Tá bom? Essa técnica é para isso. Para você fazer recortes mais profissionais, você vai ter que utilizar outras ferramentas que vai ficar para outra videoaula. Beleza? Bom, e aqui galera, você pode salvar essa imagem. Vai clicar em arquivo. Salvar como. E aqui você vai escolher o local, vou deixar na área de trabalho, para ficar mais fácil. Você escolhe o nome, coloca aqui urso. E aqui no formato vai estar PSD. Você clica na setinha e escolhe PNG, para que salve com o fundo transparente. Vou clicar aqui em salvar. Aqui você vai deixar marcada essa segunda opção. E aqui em entrelaçar, deixa nenhum. Clicando em OK, essa barrinha azul vai começar. Após ela terminar, salvou na sua área de trabalho. Então vou minimizar aqui o Photoshop. E aqui temos a imagem em PNG. Se eu abrir essa imagem, ela vai ficar com o fundo branco aparecendo para vocês. Então vou fechar aqui e vou dar um zoom só nessa parte aqui. Como vocês podem ver, onde eu coloco a imagem, ela vai ficar com o fundo transparente. Tá bom? E a imagem original é essa daqui. Beleza? Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu?